Pessoal, aqui é a pedida, esse vídeo vai ficar bem parecido com o primeiro Mas só pra mostrar pra vocês, ó Esse primeiro botão aqui é pra ver pra página inicial, ok? Aqui é o botão pra ver quantos jogadores estão online Nesse momento é o status do jogo, ok? Nós não temos nenhum jogador online aqui, por enquanto Então, vou voltar aqui pra página inicial As opções da página inicial Aqui a gente já disponibiliza o botão pra fazer download E junto com o download, você faz aqui o download, clicando nesse botão Tem as informações E junto com o download tem aqui, né? A opção de recuperar sua conta e a opção de fazer o cadastro Caso você não tenha o cadastro ainda Na hora de fazer o cadastro, você já cria o seu personagem Ok, vamos lá E as opções? Então, o que que tá faltando no site? Falta aqui embaixo desse vídeo Que vai ser o nosso trailer Falta as postagens, as coisas novas que nós vamos colocar As novidades que vão saindo Tá? A gente tentou trabalhar um pouquinho com o aplicativo do Facebook Pra trabalhar junto com a página Mas ele acabou pesando demais a página Então nós podemos trocar o sistema de postagem É... ok O que mais falta? A minha conta A minha conta, você digita aqui usuário, senha Ok, mas essa página ainda não tá funcionando, ok? Essa página que falta construir Quando você faz o seu login Vai ficar diferente Depois de fazer o seu login Essa aqui é a última página que tá faltando É informações Tá tranquilo, ó Funcionando completamente Informações O horário do server save já definido Soul points Nossos infinitos Loot Respaw Ok Penalidade de morte 10% Pra quem não tem promotion 7% Pra quem tem Nosso record de jogadores online O nosso uptime Ok Aqui vai mostrar evoluções por level Como que sobra o nosso servidor Aqui a taxa de experiência Que sobe a rede Como vocês podem ver no reflexo Tá o Julio e o Sala aqui Tá todo mundo trampando Até uma hora dessa madrugada Ó Comunidade aqui Informações O fórum O fórum vai funcionar de uma forma externa O nosso site Não vai funcionar aqui dentro Ok Rankings Aqui os ranks eu já mostrei pra vocês Tá funcionando certinho Ó Aqui vocês podem Ver o ranking de experiência Aqui o ranking de ML A gente sabe que esse ranking Tá meio zoado Porque Teve um evento O pessoal ganhou level Ok O Rasa a gente subiu o nível dele Pra Poder fazer alguns testes Ok Magic level Feast Tudo funcionando Vocês podem ver Sword Axe Ok E funcionando links Em todos os personagens Por exemplo aqui Vamos Olha o Solomon Kane Vou clicar nele Ó Funciona o link Aqui tem o nome do Solomon Kane Se ele tá aqui ó Este personagem Tá offline Se ele tivesse online Estaria laranjadinho Não tem ninguém online Pra mostrar pra vocês Aqui ó Este personagem é VIP Ok Aqui é o outfit Que ele tá usando atualmente Vocação Level Tudo tranquilo Pontos de arena Os personagens na conta É Este daqui tem que dar uma atualizada Tá funcionando como Como Exemplo Ainda tem que aplicar o PHP Então Esse detalhe É o terceiro detalhe Que falta pra gente Consertar Ok Então Vamos lá Informações Tudo certinho Ranks Tudo certinho Páginas de guildas A página de guildas Tem que funcionar Tem que ter guildas Este aqui é uma guild de exemplo Que eu utilizei No Tibia Ok Os nomes não tem Nada a ver Eu uso eles como Como exemplo mesmo Ó Aqui fica o botão Pra você adicionar Por exemplo Este personagem aqui É o líder da guild Você clica aqui Ele é o líder Aqui ele é o vice-líder Aqui ele é membro Aqui você pode editar Aqui é a vocação Level Status E aqui é o botãozinho Pra você clicar O jogador da guild Ok Aqui é a página de gerenciamento Da guild Onde você vai poder fazer O upload da foto E mudar sua descrição E lá embaixo Tem todas as guildas Criadas no servidor Como não tem nenhuma Eu coloquei apenas exemplos Aqui Então tem que aplicar O php aqui também Fora isso Aqui o botão de pesquisa Por exemplo Vamos buscar um jogador No servidor Aqui o char Stony Owls Aqui o do jogador Juan Certo Aqui ó Elder Druid Level 169 Cidade Cidade Ok Aqui é o outfit Que ele tá usando Deixa eu ir mais lá Deixa eu ir no rank Deixa eu mostrar Outro jogador Deixa eu ver Aqui Ok Outfit que o jogador Tá usando Etc Beleza pessoal Então a gente Tá no sinalmente Como o Sala Já falou Já tá prometido Semana que vem O servidor Com certeza Já tá online Funcionando Tudo jogável E Só esses detalhezinhos Que a gente tá Terminando de passar Pro php Ok Um abraço Pra quem tá ficando aí Obrigadão Pelo Aqui a hora Hora é data Um abraço Pra quem tá Ajudando a gente Tendo paciência Também Porque eu sei Que tá demorando O pessoal tá ansioso Mas por enquanto É isso gente Se preparem Pra uma nova aventura Ok Um beijo Um beijo